Esse aqui vai ser selado. Você foi selado. Perdeu a alma. Daqui a pouco eu vou jogar shinobi e destruir geral. Aí sim, tá um milhão mesmo, hein, meu querido. Vamos ver, eles estão sem cura ali pelo jeito do outro lado, né? O Jequiro com essa gravata e chapéu de Hokage ficou bom, né, cara? Parabéns, viu? Você é o mestre dos designs. Fica tranquilo, 15. Qualquer valor já ajuda muito aí a galera da casa de repouso do LAR. Eu preciso lembrar de falar sempre LAR, Nossa Senhora das Mercedes, que é o nome da casa de repouso aí que a gente vai fazer a doação desse dinheiro de hoje, certo? Vamos nessa. Salve, Evil. Como é que você tá, meu querido? Tranquilo? Seja bem-vindo à live. Troca ideia com a gente no chat. Se tiver alguma dúvida, pode mandar, meu brother. Cuidado com o sapo aí, parça. O cara nem viu o sapo. Nossa. Já correu já, né? O cara toma dois tapos e corre. Dá licença. Ninguém aqui vai ficar na base. Ufa. O cara saiu fora. O amigo dele abandonou ele. Tomou ele o cartão de novo. Coloca a bombinha. O cara não cansa. Esse aqui já era. Você viu os bombinhas lá? Kobe, filho. Kobe Bryant no bagulho. Coitado. Tem uns caras que eles não entendem que se eles não me matar antes, eles não vão conseguir pegar a bomba. A bomba não, né? A bandeira. Tô ficando bem louco já. Caraca. De ver qual dessas deve ser melhor. Madara ou Tobirama? Tobirama, sem dúvida. Madara de bom mesmo, ele só tem o caton dele. O resto, velho. O resto é bem ruim. Caiu o Dudu, caiu o Jequiro e eu me viro nos 30 agora. Caiu logo dois do meu time e eu tenho que me virar nos 30 agora. Enquanto o aleatório vai tentar buscar a bandeira. Erro no aplicativo. Aê, boa, Bandai. F. F pra nós. Tá contando lá que a bandeira dos caras tá pega, mas não tá. Eu vou tentar arrancar o empate aqui, né, irmão? Vai ser o jeito. Vamos ter que tentar arrancar o empate. O cara ficou lá em cima, mandou o catonzinho. Quer caton, nós temos também. Tá, era. Esse daqui morreu. Botar o sapinho. Susparada na cara. Bom olho. Até aqui que foi. Só falta o outro agora. Bombinha nele. Nossa, o cara foi atropelado. Foi atropelado. Toma. Só pancada, filho. Morreu. Bom, um empate eu acho que eu consigo arrancar, hein, rapaziada. Salve, Gui, meu brother. Como é que você tá, meu querido? Tranquilão? De boinha? F de fantástico. Tá ligado, né? Deixa eu botar o materazo dele ali. Vamos mandar outro caton nele. Vamos usar o ceifador. Você foi selado. Adeus. Beleza. Então fica aí com a sua ult. Essa ult que ele usou é muito ruim, cara. É muito, muito ruim. Por eu também. Que isso, hein, time? Tamo como? Daquele jeito. Salve, Dri. Seja bem-vindo. Como dou a mais que 30 reais? É só entrar no link aí e mandar o valor que você quiser, cara. Quando vai mudar a loja da Temtem? Cara, semana que vem, dia 22. Dia 22 ela vai mudar. Nosso player aqui tá trazendo, velho. A bandeira. Nós vamos ganhar ainda essa partida com dois players. Porque outro deles quitaram lá também. Os cara não aguentou e quitou, cara. Mas vai ganhar no 2x2. Que absurdo. O Konohamaru é a defesa, irmão. Esse é o Konohamaru. Cara, já decidi. Então vou comprar o Kakashi, o Dubu Sharingan, Sasuke do Boruto e Tobirama. Tá certo. O Katon do Madara é excelente. Um dos melhores Jutsus de longa distância. Mas só também. Ele não tem mais nada que vai fazer você... Você usar muito, tá ligado? Talvez o... Esconder na cinza de vez em quando pra build de bandeira. Mais nada. Bota o sapo aqui. Dá licença. Ninguém vai tomar essa bandeira assim fácil não, irmão. Bombinha nele. O cara tá tentando matar o sapo mais rápido que eles podem, ó. Vem aqui, vem. E agora? Como é que você foge? Não foge, né? Pô, pegamos de volta. Dá licença. O cara quer porque quer me matar na base do Amaterasu. E ele nunca vai conseguir fazer isso. Nunca mesmo. Nossa. O maluco nosso time passou logo no dragão. No oitavo portão. Limpou a nossa barra. Tamo safe agora. Vou pegar a bandeira e vai acabar, hein? Olha que legal. Vou pegar a bandeira safe. Matei os dois. Tranquilinho. Bandeira é nóis. O cara quitou antes de perder pra dois só. Porque eles não quiseram passar a vergonha de perder pra dois. Muito obrigado pelos vídeos aí. Guimora. Tamo junto, meu brother. De verdade. Valeu mesmo, cara. Pelo apoio. Tamo muito junto, mano. Ajuda demais aí aqui a manter o canal, meu brother. Dois de dois. Novo modo de jogo. Você vê, cara? Que absurdo. Outra coisa que eu tenho pra dizer pra vocês. Me sigam no Instagram. Arroba Dragon GB7. Ou você pode mandar exclamação no Instagram aí. Na parada. Pra você pegar o link do Instagram e me seguir lá. Tem conteúdo exclusivo pra vocês diariamente. Então me segue lá no Insta. E só vamos. GB, tenho 20 reais. Acho que vou doar. Obrigado demais, Luquinhas. A casa agradece aí. Se você puder contribuir com a nossa meta de ajudar essa casa de repouso. Tamo junto, meu brother. Vamos lá. Vamos pro rolê. Agora é batalha de combate. Agora o bicho pega. Agora a nossa build vai brilhar. Tenho certeza. Vamos nessa. Quando o Ramaro tá como? Voando, filho. Voando. Voando. Caraca, mano. Vamos tentar garantir esse pergaminho. Ué. Os caras botaram o sapo ali. Mesmo assim ainda perderam o pergaminho logo de cooldown. Olha. Tão focando hard em mim. Que isso, irmão? BT cara, mano. GB. Errei o root. O cara tá como? A milhão atrás de mim. Tá. Na hora que tá tipo uns dois caras do time deles correndo atrás de mim. Mesmo assim não conseguiram pegar o kill. Nossa. Esse Kura levou um combo, mano. Ele levou o Rasenga do Minato e o Rasenga do Naruto na sequência. Pelo amor de Deus. Ah, não deu pra combar. Nice, Kaiten. Ah. Vem cá, cara. Toma o Rasenga. O cara substituído do Rasenga. Nada a ver agora. Toma o ult do Boruto. Quero ver ele morrer. Morreu tranquilinho. Pelo menos deu o stun. Vem ver se eu abro a Twitch no PS4. E eu tenho 30 reais na PS Store. Dá pra eu doar esse money? Cara, não sei. Tendo sincero pra você. Eu não faço ideia. Mas eu creio que não. O cara tá tudo doido no pilar de água. Vem cá, vem. Tomar o ult ali. Nossa, o nosso time tá atropelando, filho. Os cara. Tamo atropelando os cara, velho. Esse é discípulo do Neji, hein? Que é usar o Kaiten mesmo, tá ligado? Tá usando certinho o Kaiten, cara. Tá jogando da hora com ele. Ah, o cara tomou. Ah, cortou minha ult do Boruto, velho. Filha da mãe. Vem na hora que eu ia mandar ult pra matar ele. Toma aqui um monte de soco. Foi o Tai, perdeu a ult. Nunca ult com pouca vida, time. Nunca faça isso. Salve, Breno. Salve, Kakashi. Como é que você tá, meu querido? Salve, Rick também. Tranquilão. De boa. Quer ver, meus amigos? E eu caímos no time sapo. Um caiu no time cobra. Ele tá mó triste. Pior que isso daí. Eu acho que é uma das piores cagadas que a Bandai fez no jogo, cara. De verdade. Salve, Space, meu brother. Como é que você tá, meu querido? Tranquilão. Vamos lá. Tomou-lhe um Razenga. Ih, já era. Esse daí foi o quê? Deletado. Deletado. Morreu. O cara tomou um chutão. Tomou um katon. Como vê o time? No caso do PS4, é só apertar no touchpad do meio aqui, ó. Aí você vê o seu time, o seu frag, tudo. Salve, Hamster. Como é que você tá, meu querido? O que o time cobra e o time sapo tem diferença? Nada. É que eles dividiram os players em dois times assim pra fazer essa ranqueada, tá ligado? Jogamos direitinho, vai, time. É que foi tranquilo. Qual o seu time? Eu tô no time sapo. Aí, fizemos um 4 barra 0. Tranquilinho. Foi suave. Não morremos graças ao mano Jekiro. E assim foi indo. Corruinho o áudio? Cara, usa fone de celular. Fone de celular é muito bom, tá ligado? Pra você gravar. Eu tava vendo o Patriota jogar Spellbreak. Cara, Spellbreak foi inovador pra mim, assim, tipo, dos, como se diz, dos Battle Royales que tem. Eles conseguiram inovar de um jeito bem legal. Pelo fato de ser em terceira pessoa também me faz ter vontade de jogar. Porque eu curto bastante jogar jogo em terceira pessoa. Eu tô um pouco saturado de jogos em primeira e assim por diante. Mas, assim a gente vai indo. Yuri, se a live estiver travando, tenta reduzir aí a qualidade do vídeo da live, mano. É uma boa. Uma boa aí pra você que estiver com muito travamento. Certo? Pegamos um pergaminho de cooldown. Esses caras aqui já estão no sal, velho. Um pergaminho de cooldown é Caton de Uruzen pra todo lado, ó. O cara mandou um... Um Tidoro e levou um Caton de Uruzen. Ah, não. Mandei pro lado errado que o cara substituiu bem na hora. Tapinho já chegou daquele jeito. Malandro. Toma uma bombinha. Substituiu também. Substituiu também. Beleza. Aquele ali foi puxado. Mano, eles não querem deixar eu mandar o meu Caton porque eles estão sempre me batendo na hora. Dessa vez saiu. Finalmente. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos atrás do próximo pergaminho. Bem que eles já pegaram, né? Agora moeu. O bellbreak é muito bom, mas é todo mundo agachando pra fazer time. Ah, cara. Mas o negócio é jogar com os amigos, tá ligado? Jogar solo é meio complicado mesmo. Isso é meio complicado. Vamos jogar uma bombinha ali pra ajudar os brothers. Invocar o sapo aqui, né? Esse aqui tomou. Já era. Esse daqui não sai vivo. Ah, saiu vivo porque o amigo dele ajudou. O amigo dele tá tentando de tudo que é jeito, mas não consegue. Toma um Catonzinho aqui pra você. Pra ficar esperto. Já era. Caiu mais um. Killing. Fez outra conta aí, meu brother. Obrigado pelo follow. Tamo junto. É muito nóis. O próximo será ceifado. Eu só digo isso. Vai levar o selo do ceifador. Na próxima. Os caras pegou o pergaminho de Killing, ó. Melhor eu me prevenir aqui. Ó o cara correndo pra lá. O cara saiu correndo pro outro lado, mano. Ó o foi. Cara. Esse aqui vai ser selado. Você foi selado. Perdeu a alma. Coitado. Eu adoro usar a ult do ceifador, cara. É muito boa mesmo, tá ligado? Ela é bem divertida. Mas é legal quando você pega o cara no ceifeiro ali. E depois o cara pega. E... O cara pega e entra outro no meio, tá ligado? Aí o bracinho vai e pega logo os dois de uma vez. É difícil, mas acontece. Salve, Arthur. De boa, mano. Eu tenho umas 50 contas na Twitch. Todas elas são seguidoras do GB. E uma é sub. Caraca, mano. Vocês são demais, viu? Na moral. Tchau.